O terceiro dom do Espírito Santo é o dom da fé. Você pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 12, lá no versículo 9. Na Bíblia, nós vemos dois tipos de fé. A fé natural, que todos possuem, uns mais e outros menos, e a fé como o dom do Espírito Santo. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois só podemos nos achegar a Ele através da fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Através da fé, expulsamos demônios, curamos enfermos e alcançamos vitórias. Para esse tipo de fé, não é necessário o batismo do Espírito Santo. Agora, a fé como o dom do Espírito Santo é semelhante à fé natural, mas é muito mais forte. Podemos ver o exemplo de Pedro. Antes de ser batizado com o Espírito Santo, ele tinha uma fé natural, mas essa fé falhou quando Jesus foi preso. Ele negou conhecer o Senhor Jesus, mas depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele foi tomado pela fé dada diretamente por Deus. Em certa passagem, vemos que o homem que negou o Senhor Jesus, agora pregava sobre ele abertamente e desafiava as autoridades. A Bíblia diz que as autoridades furiosas com Pedro lhe perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Você pode ver isso em Atos, capítulo 4, versículo 7. Veja o que é relatado na Bíblia. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, Atos, capítulo 4, versículo 8. Se continuarmos lendo, vemos que Pedro fez um discurso cheio de fé. As autoridades se reuniram em particular e tomaram a decisão de ameaçar a Pedro e depois deixá-lo ir embora. Ao chamar Pedro e João, eles disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Você pode ler isso em Atos, capítulo 4, versículo 18. Qual foi a resposta de Pedro? Vejamos. Julgai, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos, capítulo 4, versículo 19. Veja a diferença. Antes de ser batizado com o Espírito Santo, Pedro negou o Senhor Jesus. Agora, ele enfrentava as autoridades e, mesmo ameaçado de morte, continuou falando de Jesus. Diz a história que Pedro, depois de alguns anos, foi condenado à morte e, para castigá-lo, designaram-lhe a cruz. Mas ele disse que queria ser crucificado de cabeça para baixo, pois não era digno de morrer igual ao Senhor Jesus. A fé é ligada à coragem e muitos, na hora que necessitam de coragem, ela falha, pois só podem contar com a fé natural, aquela fé comum que todos possuem. Aí vemos como é importante o batismo com o Espírito Santo, pois, através dele, o dom da fé, na verdade, passamos a ser diferentes das demais pessoas. Pois a nossa fé não é a mesma que todos têm, mas sim uma fé divina, vinda direta do trono de Deus. Se você está passando por algum problema, alguma situação muito difícil e quer a minha ajuda em oração, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do nosso canal. E com toda a minha fé, eu estarei orando e determinando a solução para você, em nome de Jesus. Se você não é um inscrito aqui no nosso canal, aproveite também e se inscreva. É muito simples, você pode clicar no botão inscrever-se ou assinar, esse botão vermelhinho. E aí você estará inscrito aqui no nosso canal. Diariamente, nós colocamos orações e mensagens. E para você ser avisado, também clique no sininho que está aí debaixo do vídeo. Se você tem acompanhado sempre os nossos vídeos e você se sente bem e sente sinceridade, Então, sempre não se esqueça de deixar aí o seu joinha, o seu like. Ele ajuda o nosso canal. Compartilhe também essa mensagem com seus amigos para abençoar a vida deles. Em breve, nós estaremos aqui dando continuidade a essa mensagem sobre os dons do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.